Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está ativando o Wi-Fi na Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, vocês vão lá nas configurações, lá na engrenagem do lado da hora, no canto superior direito Aqui vocês vão na última opção, controle remoto e acessórios Aqui, olha aí, vai mostrar os dispositivos que já estão conectados, ou os que já conectou No caso do próprio controle aqui, que está conectado Aí pra adicionar um novo dispositivo, vocês clicar em adicionar acessório Ok? Pronto, vai estar procurando o dispositivo aí, e o que tiver disponível, vocês clicam pra estar pareando Se vocês quiserem que outros dispositivos achem o Bluetooth da Smart TV, vocês veem visibilidade E deixa aqui ativado, aí outros dispositivos vão estar achando a Smart TV Olha aí como é fácil, não tem segredo galera, se vocês gostaram aí dessa dica Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!